É o funk dos fluxo, porra, é o trem, tá ligado É o DJ L.A., tá ostentando o beat, porra É o DJ Vitinho de novo Mas vizinha o DJ Vitinho, sucesso com a mulherada Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com o xerecão, esfregando no fuzil Vem, vem com o xerecão, esfregando no fuzil Vem com o xerecão, esfregando no fuzil Esfrega, esfrega, piranha puta que pariu Esfrega, esfrega, piranha puta que pariu Você vem com o bucetão, esfregando no fuzil Você vem com o bucetão, esfregando no fuzil Esfregando no fuzil Vai sentando, vai cachota 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 Vai safada, eu sei que tu gosta É o funk dos fluxo, porra É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Mas vizinha de Didi Vitinho, sucesso com a mulherada Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com o xerecão, esfregando no fuzil Vem, vem com o xerecão, esfregando no fuzil Vem com o xerecão, esfregando no fuzil Esfrega, esfrega, piranha puta que pariu Esfrega, esfrega, piranha puta que pariu Você vem com o bucetão, esfregando no fuzil Esfrega, esfregando no fuzil Vai sentando, vai cachota Vai sentando, vai cachota Vai sentando, vai cachota Vai safada, eu sei que tu gosta Vai sentando, vai cachota Vai sentando, vai cachota Vai safada, eu sei que tu gosta